E a pandemia do novo coronavírus provocou uma crise na economia. Empresas fecharam, muitas pessoas perderam seus empregos, outras tiveram redução de jornada e também de salários. Com tudo isso, as contas se acumularam e muita gente se endividou. Mas segundo o consultor Márcio Souza, é possível sim planejar e organizar e controlar esse dinheiro e outras dívidas. E é com ele que eu converso a partir de agora. Muito bom dia, Márcio. Seja bem-vindo ao Jornal da TV Alesi. E como você mesmo falou, dá para economizar. Muita gente acabou se endividando nesse momento, né? Era uma coisa inesperada. As pessoas não sabiam que ia entrar numa pandemia, numa crise tão difícil e acabaram se endividando. Olá, Larissa. Bom dia. Bom dia a você e a todos da TV Alesi. Prazer estar aqui. Pois é, infelizmente vivemos uma situação aqui atípica, nunca vivida na nossa história. E já temos um ano praticamente nessa situação de pandemia. Então, no começo, sim, um ano atrás era algo inesperado, que realmente não tínhamos como prever ou nos planejar exatamente para uma situação caótica como foi a pandemia. Mas agora já tem um ano. E eu acredito que é tempo suficiente para que a gente possa se adaptar, buscar novas formas de poder controlar o nosso dinheiro, educar os nossos comportamentos com a finança, para que a gente possa continuar a enfrentar esse período problemático de isolamento, de fechamento de comércio e tal. E a gente não sabe ainda até quando irá se estender essa situação. Então, precisamos rever os nossos comportamentos com o dinheiro para que a gente sofra o menos possível os impactos dessa pandemia na nossa vida. Exatamente. Como você disse, agora a gente entrou numa segunda onda da pandemia, que está mais complicado do que o ano passado. Então, essas pessoas realmente têm que controlar a sua situação financeira, porque a gente não sabe quando a gente vai voltar à normalidade. Então, quais dicas você daria para as pessoas, para elas saírem do sufoco nesse momento? Como elas podem organizar o dinheiro delas financeiramente? Legal, Larissa. Primeiro ponto é sempre pensar no seu planejamento financeiro. Vamos voltar aqui um pouco no tempo. Um ano atrás, quem tinha alguma reserva financeira, quem já tinha uma educação financeira em casa, então anotava os seus gastos, sabia o quanto ganhava, o quanto gastava, o quanto é necessário para manter ali os custos fixos da sua casa. Essa pessoa, ela demorou ou ainda não sentiu de forma muito agressiva os impactos da pandemia, porque ela consegue gerenciar o seu dinheiro e sabendo que, bom, possivelmente o próximo mês eu não vá receber o mesmo valor, então eu tenho que poupar ainda mais agora, eu já tenho uma reserva financeira que me ajuda a passar por esse período. Então, essa pessoa, ela conseguiu passar aí mais tempo sem sofrer, ou até mesmo continua hoje sem sofrer os impactos da pandemia. Mas, infelizmente, não é o comportamento natural de nós brasileiros. Nós temos uma população altamente endividada e com a educação financeira a níveis baixíssimos. Então, as pessoas que já, desde o ano passado, estão sofrendo com a pandemia, sofrendo por não poderem trabalhar ou porque perderam sua fonte de renda, essas pessoas têm que começar a cortar tudo que não for extremamente necessário. Algumas pessoas já estão fazendo isso pela dor, já não conseguem mais realmente ter dinheiro para qualquer outro gasto que não seja o essencial. Mas, para aquelas pessoas que ainda insistem em gastar um pouco além do que devem, é, sim, sem dúvida, um momento muito, muito necessário de apertar os cintos. A gente, como você falou e a gente está conversando, não sabemos quando os efeitos da pandemia irão, de fato, acabar. Fora que, após a vacinação que a gente espera que venha o quanto antes, que vai ser uma grande solução para um problema econômico do país, pós a vacinação, a gente não sabe por quanto tempo os impactos da pandemia vão estar na economia aqui no Brasil. Então, alto índice de desemprego, aumento da inflação, alta nas taxas de juros do país e queda significativa na renda dos brasileiros. Então, é, sim, começar a pensar aí, já deveríamos ter isso há mais tempo, mas pensar no seu planejamento financeiro, quais são os custos necessários, extremamente necessários da minha casa. Aqueles que eu não posso viver sem habitação, alimentação, saúde, educação. Fora isso, tem que realmente cortar ou, se possível, eliminar. Para aquelas pessoas que, mesmo fazendo isso, ainda não está sendo possível fechar as contas, pagar tudo no final do mês, é buscar alternativas para criar uma renda extra. No planejamento financeiro, a gente sempre trabalha isso, gastar menos do que ganha. Mas, às vezes, isso não é necessário. Principalmente nesse momento, está mais do que comprovado que, se nós não buscarmos formas de renda extra, de aumentar o faturamento, a conta não vai fechar. E nós, brasileiros, somos criativos por natureza. Sempre buscamos formas diferentes de elevar a nossa vida, de trazer o pão para dentro de casa. Então, é buscar aí o seu talento, na sua habilidade, na sua experiência. O que você pode converter em renda? Como eu posso trazer mais dinheiro para dentro da minha casa? O auxílio emergencial vai voltar. Acreditamos que agora, na primeira semana de abril, já tenhamos o calendário do pagamento ou até mesmo já o início dele. Mas, sabemos que é um valor ainda baixo para poder resolver tantos problemas que esses três meses sem auxílio deixaram. Então, junto com um bom planejamento, economia ao máximo que puder com um aumento de renda. Esse aqui é realmente um kit que vai te deixar aí com as finanças mais organizadas na sua casa. E, como você mesmo falou, um planejamento financeiro é essencial. Não só nessa questão da pandemia agora, mas para a vida. Porque antes eu não fazia um planejamento financeiro e quando eu comecei a fazer, você percebe realmente que tem mudanças no seu dinheiro. Sobra dinheiro que você achava que não sobrava, que não tinha. Mas, realmente, por causa da questão do planejamento. Então, é essencial, não só nesse momento de pandemia, mas para a vida fazer um planejamento. E, mas com relação à questão dos empréstimos, contrair empréstimo nesse momento, serve para todo mundo ou não? Legal, Maris. Legal, uma ótima pergunta. Eu recebo muito essas perguntas dos meus alunos e também nas redes sociais, porque, infelizmente, o que a gente está vendo é que muita gente está sem emprego. Muita gente não está conseguindo fazer uma forma de renda, pelo menos num valor que seja suficiente para deixar as contas em dias. E aqui eu faço um parêntese. Temos que rever o nosso padrão de gastos. Muitos brasileiros trabalhavam por contrato ou tinham rendas diferentes. Então, acreditava-se que a quebra era o padrão que ela podia gastar sempre. Mas, durante a pandemia, muitas pessoas perderam uma ou duas formas de renda que tinha, tiveram redução de salário, quebra de contrato, fim de contrato. Então, se o valor por mês reduziu, o seu padrão de vida automaticamente tem que ser reduzido. E a gente tem muitas áreas, muitas profissões no Brasil que, se você não adequar o seu padrão de vida à sua situação atual, e isso é momentâneo, depois vai voltar. Mas, se você não faz essa adequação quanto antes, os impactos vêm muito fortes. Como você falou, fazer um planejamento financeiro te trouxe aí essa visão geral de como estava a sua vida financeira, e isso foi muito positivo para você, e é positivo para todos. Então, eu fecho aqui o parêntese dizendo que lidar com o seu padrão de vida, adequar à sua situação financeira, é extremamente necessário. Para as pessoas que realmente não conseguem mais fechar a conta, pode-se buscar uma forma aí de trazer dinheiro através de empréstimos. O governo federal, o governo estadual, eles têm disponibilizado algumas formas aí para que nós, pessoa física ou pessoa jurídica, acesse crédito para poder passar com o menos sofrimento possível esse período de restrições que estamos vivendo. Mas aí fica uma atenção. Eu estou buscando empréstimo porque eu realmente necessito, ou eu estou buscando para poder manter o meu conforto, manter o meu padrão de vida? Tem uma grande diferença aqui. Pessoa física, você, pai de família, mãe de família, que não está conseguindo fechar as contas, você pode sim buscar o seu banco, buscar a linha de crédito, pesquise o máximo que você puder. Existe um site chamado serasa.com.br, lá, além de você ver diversas informações sobre a sua situação cadastral, seu CPF, o seu nome está sujo ou não, Além disso, você também consegue ver ali opções de crédito disponíveis para o seu perfil de cliente. Então pesquise lá no site do Serasa, vá em bancos diferentes. A gente acabou de passar por uma alta da taxa Selic que deve elevar um pouco as taxas para empréstimos. Mas é melhor você pegar o empréstimo, pessoa física, empréstimo pessoal, do que você ficar sem pagar o cartão de crédito, ou ficar sem pagar aquele financiamento que talvez tenha uma multa, um juros muito alto embutido, alguma dívida que você tenha contraído que possa trazer uma taxa de juros muito alta. Então busque negociar com os credores que você já tem e o empréstimo, se tiver uma taxa de juros menor do que os juros que você venha a pagar nas suas contas, é interessante fazer. Ou caso seja para você pagar algum serviço muito essencial do seu dia a dia. Principalmente para quem tem empresa, para poder manter as contas em dia, manter o seu quadro de funcionários, o seu estabelecimento, não fechar as portas, buscar o empréstimo é sim uma alternativa, mas com muito cuidado. Leia atentamente o contrato, negocia a taxa de juros, veja se a parcela que você vai pegar, que você vai contratar, realmente cabe no seu planejamento. Lembre-se que aquele dinheiro que você vai ter acesso vai te ajudar no primeiro momento, mas as parcelas vão ficar vindo e por um período que pode ser longo, a depender da sua situação e de quanto você precisa tomar de crédito. Então avalie-se os impactos dessas parcelas no seu planejamento financeiro, seja pessoal ou do seu negócio, se realmente você vai conseguir pagar. Porque senão, ao invés de arrumar uma solução, você vai estar multiplicando o problema e não é isso que a gente quer, não é isso? Pronto. Márcio, muito obrigada pelas suas dicas, com certeza vai ajudar muita gente agora nesse período. Faça um planejamento financeiro, cuidado com o cartão de crédito também, que a gente sabe que é complicado. Opa! Mas, muito obrigada pela sua participação, volte sempre ao Jornal da Lese, primeira edição, e tenha um bom dia de trabalho. Vai ser um prazer retornar sempre que possível, Larissa. Um bom dia a todos vocês e a todos nós, Sérgio Paz. Até mais. Bom dia, até. Bom dia, vamos lá.